O O O O O O O O Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou E quantas vezes de você na solidão Sofrendo, chorando, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Meu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como que está o quebrado que não cola Jamais ele tinha o seu amor Não soube dar valor, agora ele chora Por falta do teu calor, por isso estou aqui Quem sabe, canta! Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais... Diz! Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais E quantas vezes e você na solidão, sofrendo, chorando, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, meu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como que só quebrado que não cola jamais, ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do teu calor, por isso estou aqui pra conquistar Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais O chefe falando de amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou, jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou, jamais chamou, jamais chamou